Você já ouviu falar em poder moderador? Essa instituição, esse instituto, esse poder tão controverso que existiu no Brasil entre 1824 e 1891, pelo menos formalmente. Você sabe o que foi? Hoje nós estamos atendendo ao pedido de uma inscrita aqui no canal que sugeriu como tema nós abordarmos a questão do poder moderador. Eu garanto para você que é uma questão muito mais complexa do que você imagina. Fica comigo. Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Doutor História. Meu nome é Antônio Carlos, aqui nós falamos sobre história e muitas outras curiosidades. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre esse poder moderador. Mas antes eu quero pedir a você, inscreva-se no canal, deixe seu like aí e depois deixe seu comentário para a gente, tá bom? Então vamos lá! Gente, para falar sobre poder moderador, nós precisamos voltar ainda lá na Idade Média, no período onde um senhor feudal disputava poder com os seus servos, que também eram senhores feudais. Então você tinha ali o conde, o marquês, que brigavam com uma série de barões. A Idade Média foi estabelecida através do poder de senhores de terras, antigos militares, antigos nobres do Império Romano. E essas pessoas lutavam muito para que o seu poder fosse mantido. Com o passar dos anos, o poder foi se concentrando nas mãos do rei, sobretudo incentivado lá no final da Idade Média pela burguesia. Uma classe de trabalhadores, de pessoas do povo, que ganhava muito dinheiro comercializando produtos, mercadorias. E essas pessoas estavam cansadas de pagar tributos. E aí, aclaro, foi acontecendo o processo que nós chamamos de formação dos Estados Nacionais e o surgimento da Idade Moderna e do absolutismo monárquico. A partir do século XVI, a partir do século XV, nós começamos a ter uma série de monarquias estabelecidas onde o rei era o senhor absoluto de tudo. O rei, ele mandava em absolutamente tudo. Todas as terras eram deles, todas as leis eram feitas por ele, tudo era ele que fazia. Existe uma frase muito clássica do rei Luís XIV, que o Estado era ele, letá semoá. Só para vocês terem uma ideia do poder do absolutismo monárquico. Mas é claro que isso nem sempre agradava, sobretudo os senhores de terra e também a burguesia. E o primeiro grande movimento concreto que nós vamos ter para controlar esse poder vai ser lá em 1689, com a Declaração de Direitos, logo após a Revolução Gloriosa na Inglaterra. E aquilo, a Europa vai se balançar toda, porque ali eles queriam impor limites ao rei. Pois bem, logo em seguida vem um grande processo que vai mudar a Europa, que vai ser o chamado Iluminismo, onde vários teóricos começam a discutir sobre os limites dos poderes reais. E aí isso vai culminar, por exemplo, na Revolução Francesa. E é na Revolução Francesa que surgem diversos intelectuais, inclusive um muito importante para o Brasil, que é o Henri Benjamin Constant. O Benjamin Constant, ele, ao contrário do barão de Montesquieu, que defendia a divisão do poder em três, o Benjamin Constant defendia a divisão do poder em cinco. Cinco partes. Primeiro, o poder real, aquele que estava sobre todos os poderes, aquele poder moderador. Depois viria o executivo. E aí depois ele vai dividir meio que o parlamento em duas espécies. Primeiro, o direito das continuidades. O que seria isso? O direito das continuidades seria daqueles grupos que já eram senhores de terra há muitos anos. E depois o direito das modernidades, ou seja, daqueles que estavam chegando agora ao poder, no caso, a burguesia. Você pode achar isso estranho, mas na Inglaterra é mais ou menos assim até hoje. Você tem a Câmara Alta, a Câmara dos Lortes, que é daqueles nobres, e você tem a Câmara dos Comuns, que são daquelas pessoas que não são da realeza. E logo abaixo desses poderes viria, então, o poder judiciário. É verdade que isso tem uma hierarquia, começando a partir do poder real. De alguma forma, isso vai influenciar os intelectuais brasileiros, vai influenciar José Bonifácio. E quando o Brasil se torna independente em 1822, uma ampla discussão começa a ser feita acerca das limitações do poder real. Em maio de 1823, a Assembleia Constituinte foi convocada por Dom Pedro I, só que esse grupo queria botar muitas limitações ao poder de Dom Pedro. Eles queriam limitar, de qualquer jeito, o poder do monarca. Dom Pedro não gostou dessa atitude, e lá em novembro de 1823, acabou dissolvendo aquela Assembleia Constituinte, e otorgando ao Conselho de Estado, composto por 10 pessoas, o poder de, então, escrever a nova Constituição. Do artigo 99 até o artigo 102, os poderes do monarca vão ficar muito bem estabelecidos. Primeiro dizendo que o monarca era inviolável. E depois vai dar uma série de poderes, e aí sim cria o poder moderador. Tinha os três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo, mas também cria o poder moderador, formalmente acima dos demais poderes. Na prática, o monarca podia dissolver o parlamento, convocar novas eleições, demitir ministros de Estado a qualquer hora, fazer acordos internacionais. Mas notem que isso não se difere muito do poder dos monarcas que reinam hoje, em pleno século XXI, por exemplo, na Europa, Inglaterra, Noruega, Suécia. Os reis têm mais ou menos esse mesmo poder. O fato é que lá em 1847, Dom Pedro II vai dar uma mexida nessa estrutura e vai formalmente criar uma espécie de parlamentarismo às avessas. Por que às avessas? No parlamentarismo tradicional, o parlamento escolhe o primeiro-ministro. Mas a partir de 1847, Dom Pedro II decide que vai existir no Brasil a figura do chefe do conselho de ministros, que na prática era um primeiro-ministro. E aí Dom Pedro passa a nomear esse gabinete. E ele nomeia de acordo com o que ele queria, da forma como que ele achasse melhor. E isso foi funcionando até 1889. Ora, o gabinete era mais conservador, ora, o gabinete era mais liberal, e não seguia uma regra. Inclusive, Dom Pedro tinha o hábito de, às vezes, nomear um gabinete conservador quando o parlamento era mais liberal, e vice-versa. Bom, essa era a estratégia dele. Se era bom ou ruim, não cabe aqui contestar. Mas, alguns teóricos dizem que Dom Pedro II, sobretudo, que foi aquele que mais usou o poder moderador, ele utilizava de uma forma muito ética, de uma forma muito moralista, tentando defender os bons costumes, a moral. Aliás, existe ainda aqueles, nos dias de hoje, que defendem o poder moderador, esse quarto poder, de uma forma que esse poder seria aquele dotado de guardar a moralidade política, guardar o interesse do povo, guardar o interesse dos cidadãos. O fato é que o poder moderador no Brasil acabou formalmente, em 1891, com a Constituição Republicana. Note que interessante, que em Portugal, a Constituição lá era de 1826, inclusive foi sancionada por Dom Pedro IV, o nosso Dom Pedro I, lá também existia o poder moderador, e que existe até hoje, só que hoje exercido pela figura do presidente da República. Você deve estar achando estranho isso, mas se você verificar, alguns países, eles permitem dispositivos aos chefes de Estado para que possam, por exemplo, exercer algo parecido com isso. Mais recentemente, o presidente da França, Emmanuel Macron, acabou dissolvendo o parlamento, porque na visão dele, a extrema-direita, isso é uma coisa que ele falou, acabou vencendo as eleições e colocava a França em risco. Isso é a visão dele. O fato é que ele tem esse direito, ele tem esse poder, aconteceu isso, de fato, na França. Ou seja, numa república parlamentarista. Para quem não sabe, a França é uma república parlamentarista. Inclusive, vocês nem sabem quem é o primeiro-ministro da França. Sabe aí? Coloca para mim quem é o primeiro-ministro da França. E nos dias de hoje, mais recentemente, nós tivemos alguns embates aqui no Brasil. Mais recentemente, o STF, ele vai fazendo um julgamento no qual ele decide, ele diz para toda a sociedade brasileira que as Forças Armadas não são o poder moderador. Porque existiam algumas pessoas e algumas manifestações falando que as Forças Armadas poderiam atuar no Brasil como essa força moderadora. O STF falou não. Inclusive, o ex-presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, em dado momento, ele chega a falar que o STF atuava como poder moderador no Brasil. E mais recentemente, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, ele fala que quem é o poder moderador no Brasil é o Congresso. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, também falava que o poder moderador, que o presidente da República, ele tinha que ter mais poder para poder decidir as questões. Bom, o fato é que o poder moderador, ele sempre foi uma questão muito polêmica. Ele existe em alguns países, ainda que não receba este nome. E no Brasil não existe formalmente essa figura do poder moderador, não existe nem tradicionalmente. A Constituição, ela é muito clara ao dizer que os poderes, eles são equivalentes, harmônicos, e nenhum se sobressai aos demais. A Constituição brasileira, ela é muito clara nesse sentido. E você, o que você acha disso? O Brasil deveria ter um poder moderador? O que você acha dos outros países que exercem esse poder moderador, mesmo que não esteja descrito formalmente, mas tradicionalmente, culturalmente, adotam essa prática? Deixa os seus comentários aí pra gente. Ah, e deixa também as sugestões de novos temas pra que a gente possa abordar. Tá bom? Um forte abraço!